Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, hoje o vídeo é pra falar um pouco desse jogo aqui, né? Do Gladiadores Pet Brasil, que é um eFootball 2025, é... como que é? Desenvolvido pela equipe Gladiadores Brasil, que é um pet de brasileiros para brasileiros. E aí você vai me perguntar, mas como assim de brasileiros para brasileiros, né? A equipe Gladiadores, né? Estava trabalhando em um pet, onde tem a Série A do nosso Campeonato Brasileiro e também tem a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E aí tem o Cafofo Games, tá envolvido, o Will do Gladiadores, o Wellington, entre outras pessoas, que assim, é uma equipe bem grande, né? Então não dá pra citar todos os nomes. E com quem eu tinha mais contato era o Cafofo, do Cafofo Games, e também o Will e o Wellington, né? Estava sempre conversando com eles e tudo. E o que acontece? A Série B do Brasileirão já tá aqui no jogo, tá? Tem todos os times da Série B, as faces não estão 100% atualizadas, os uniformes não estão ainda 100% atualizados, alguns nomes têm que ser corrigidos, mas o que acontece? A Série B tá aqui, então a gente já tem a Série A do Brasileirão, tem a Série B, Campeonato Europeu, Espanhol, tudo também tá atualizado. Eles não estão mexendo só com o Brasileiro. Vamos falar assim, VR Pet mexe bastante com o Europeu, né? O Potato Pet já mexe bastante com a América Latina, tudo, entendeu? Então vou falar assim, já esse aqui tá mexendo com tudo. O Europeu, os times aqui da América Latina, times do Chile, do Equador, Paraguai, Argentina, com tudo, tudo, tudo. Então quer dizer, aqui eu vou falar assim, vai ser o mais atualizado. Mas ainda não está 100% feito. Então vou falar assim, já tem a Série A do Brasileirão, tem Série B do Brasileirão, aqui certinho. Tá tudo aqui já, mas faltam algumas correções, algumas atualizações. E eles colocaram alguns vídeos que era pra você baixar, já adquirir pro seu console, mas como via pendrive, né? Então tá, baixa, põe no pendrive e tudo. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como você consegue fazer tudo por aqui, pelo seu console. Pra você que não tem um PC, pra você que não tem um celular, entendeu? Pra você que já fica mais difícil fazer desse de FTP, celular, computador e tudo. Então você vai conseguir fazer tudo aqui pelo seu console, tá bom? A única coisa que eu vou pedir pra vocês é, quem puder, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilha esse vídeo para mais pessoas, pra ver o ótimo trabalho que os caras tão fazendo aqui pra gente brasileiro, beleza? E depois da vinheta eu mostro um pouco de como adquirir tudo isso aqui pelo seu console, beleza galera? Então, bora lá! Bem galera, antes de mostrar pra vocês, né, como você vai fazer, né, pra pegar todos os arquivos pra instalar aqui no seu console, eu vou mostrar só um pouquinho do jogo, tá? Já estamos aqui na tela principal, tá? Tá aqui, ó, é, em casa, partida, competição, tal, vida futebolísticas e o extra, tá? Vamos entrar aqui em editar. Coisa rápida, não vou demorar muito pra também não deixar esse vídeo longo, já mostrei ele em algumas lives, tudo, né? Mas aqui é mais pro vídeo ficar, pra vocês ficarem mais fáceis de achar tudo certinho. Tá aqui, ó, editar, né, jogadores seria, vamos ver aqui, acho que é em jogadores que colocam, é isso, é editar jogador, ok? E vamos aqui, ó, tá vendo, ó, Brasileirão Série A e aqui tá a mágica, ó, Brasileirão Série B, Bet Nacional, tá? E ele não está 100% atualizado, então, tá o Amazonas aqui, o Santos, Curitiba, Chapecoense, Ceará, Guarani, Ituano, Ponte Preta, o Esporte, o Novo Horizontino, o América Mineiro, Vila Nova, Mirassol, Botafogo, de São Paulo, né, o Havaí, Brusque, Operário, né, que é o Brusque aqui, ó, o Operário Ferroviário, Goiás, Paysandu e o CRB estão aqui, tá? E nem tá o Campeonato Brasileiro também, que tá o Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, São Paulo, o Internacional, Grêmio, Cruzeiro e os demais times da Série A, tá bom? Então, eu vou falar assim, aqui ainda tá faltando atualizar algumas faces, alguns uniformes, nomes, tudo certinho, mas é porque o que acontece, eles trabalham na base assim, né, tem um pix deles, tá, vou deixar, provavelmente vai estar na descrição do vídeo, que eles estavam lá fazendo uma arrecadação de dinheiro pra comprar faces, pra atualizar, entendeu? E aí, por enquanto, deram uma parada, né, não tive mais, é, assim, informação de como está tudo, né? Então, ele tá até aqui, se eu não me engano, essa série B aqui é beta, tá? Tem o Save Data, tudo certinho, e eu vou deixar o link pra você adquirir tudo certinho pelo seu console, não vai ser na base do bit.like, aí eu falei até pra galera da primeira live que se alcançasse 200 likes, eu ia deixar de uma maneira mais fácil pra você poder adquirir esse jogo, tá bom? O Save Data vai estar em PKG, tá bom? Vou sair do jogo aqui rapidinho, então vai estar um Save Data em PKG, que você faz o quê? É, instala ele sem precisar de pendrive, só tem que recriar o banco de dados, tem vários vídeos no canal mostrando como se instala um Save Data em PKG. Então, pessoal, é, não é um bicho de sete cabeças, não é nada, assim, difícil, é um pouco demorado, vocês vão ver porque meu tema sempre dá essa bugada quando eu saio do jogo do nada e eu tenho que fazer esse uso remoto, né? Eu vou fazer o uso remoto aqui rapidinho, então eu vou falar assim, vai estar tudo aí, é só você pegar e fazer o download parte por parte e instalar. São algumas partes, assim, não vou falar que é uma, nem duas, nem três partes, tá bom, pessoal? É um pouquinho grande, as partes, mas não é nada difícil, não é nada que seja assim, meu Deus, pra que que eu vou fazer isso? É pra quem quer. E outra coisa, se você tem o Potato Pet, eu já vou até mostrar pra vocês que tem muita gente perguntando, ó. Eu tenho Gladiadores Pet, certo? E também tem o meu Potato Pet que tá na 13.5, que tem vídeo no canal de como você adquirir do zero pelo seu console, tá? O que você não pode ter é VR Pet, não possa ter VR Pet. Então eu vou falar, primeiramente, o que você vai fazer? Entra aqui em utilitário de dados salvos e se você tem servidata de VR Pet, exclua, tá vendo? Aqui é meu Potato e aqui é o meu futebol do Gladiadores. Se você tiver servidata de VR Pet, exclua. Utilitário de dados salvos. Se você tem aqui o Pet, do próprio VR Pet, exclua. Mais uma coisa, não precisa ter PES 18 Blast, galera. Não precisa. O pessoal tava perguntando, ah, eu preciso ter o PES 18 Blast. Não precisa. E não adianta você já ter e querer só o Pet, porque ele já vem com as modificações desde a base. Então você tem que tirar tudo, exclua tudo do seu console, beleza? Exclua, exclua. Servidata, Pet e o PES 18 Blast, exclua, certo? Beleza? Outra coisa, ative o ovinho dourado, certo? E o que você vai fazer? Ou se você tiver a CF, não precisa. Configurações de data e hora. E tem que estar ligado na internet, tá? Data e hora, definir, não, você vem aqui, data e hora, definir pela internet. Ajuste pela internet pra não ficar dando erro no download. Fechou, galera? Fez tudo isso, o que que a gente vai vir aqui? Pesquisa da internet, ó. Vou puxar aqui e você vai digitar só isso aqui, ó. Tecador, tecador, beleza? Digita aí na pesquisa da internet, aperta Start uma vez, deixa carregar e vai abrir aqui o Google, certo? E vem aqui, ó. Tudo para você com suporte 24 horas. Clica no primeiro link, apertou uma vez, abriu a página do nosso amigo TK, beleza? E tá aqui, ó. Certo? Novo eFootball, certo? Gladiadores direto pelo seu console, totalmente de graça. Então é totalmente de graça, não está sendo cobrado nada, beleza? Clica aqui uma vez e aqui vão estar todas as partes, tá vendo? São as 13 partes, o pack da série B, save data sem pendrive e a skin do Messi, é caso você não queira a capa que já vem nele. Não é obrigatório. Isso aqui é opcional, beleza? Então estão todas as partes aqui, ó. Da 1 até a 13, o pack da série B e o save data sem pendrive. O que você vai fazer? Você clicou na parte 1, ó, já vai abrir aqui, ó, Mediafire, certo? Aperta o X e aquele mesmo esquema, dev HDD0, packages, aperta o Start. Como eu já tenho, eu não vou precisar baixar. Aí você vem e tal, faz o download, beleza? O que você faz? Aperta o L3, aperta o triângulo, fecha a janela, volta aqui no TK, certo? Aperta, ó, tá aqui e vem na parte 2, a mesma esquema, tal, vai lá, abriu, ó, baixou, tal, vem aqui, ó, dev HDD0, packages, aperta o Start, ó, no meu caso eu não tenho, ó, e aí você vai deixar o tempo passando. Quando der o download concluído, eu não vou baixar porque eu já tenho o jogo instalado, tá? Vai depender da sua internet e outra coisa, não use o Wi-Fi, porque se seu Wi-Fi oscilar, vai corromper o arquivo. Use cabo de rede. Se você usar o Wi-Fi, cuidado pra não corromper o arquivo no download, não é... Baixe repetido também, porque às vezes você instala duas vezes o mesmo arquivo e pode dar erro, tá? Eu vou cancelar a instalação, mesmo esquema, L3, triângulo, fecha a janela, vem aqui, ó, aí você vai. Parte 3, a todas as partes e vem instalando em sequência, certo? Instalou, recria banco de dados, reinicia o console, tudo certinho e o jogo vai estar na sua XMB. Se você colocar a skin do Messi, vai ficar essa. Se você não colocar, vai ficar uma taça, se eu não me engano, da Libertadores, beleza? Crédito também ao Tecador Modern, que cedeu um espaço no site dele totalmente gratuito pra gente poder fazer de uma maneira mais fácil, beleza, galera? Então vamos agradecer aí o TK também. E é isso, pessoal. Não é difícil, é um pouco demorado e cansativo. Então eu vou falar assim, isso aqui é pra você que quer um jogo já com a Série B do Brasileirão. Lembrando que ainda não está atualizado, tá? Mas daqui a pouco a galera aí do Gladiadores vai estar atualizando. Vou deixar o link do canal deles também. Se eu conseguir, eu deixo o link do grupo do WhatsApp deles, tudo aí na descrição do vídeo pra vocês estarem falando direto com eles, tá bom, pessoal? E mais uma vez eu vou pedir, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Vou ficando por aqui, era um vídeo rápido, um vídeo curto, tô na hora do meu almoço e tenho que voltar pro trabalho, beleza, galera? Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!